Eu quero mais Rasgo minhas vestes Me prostro diante de Ti Preciso do Teu favor Eu clamo por Ti, Senhor Pois minha alma tem sede de Ti Pois minha alma anseia por Ti Pois minha alma tem sede de Ti Pois minha alma anseia por mais de Ti Deus, por mais de Ti Minha alma anseia por mais de Ti Minha alma canta 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 por mais de Ti